Novo mundo de aventuras, o perigo é bem maior É uma nova jornada, com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre, o melhor Fala pessoal, bem-vindos ao Canal com os Games O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Black E sim meus amigos, continuando aqui a nossa aventura por um novo No vídeo passado então, nós conseguimos passar por toda a Vitor Road Enfrentamos alguns Pokémons, alguns treinadores E capturamos o nosso último membro da equipe, Menino Durante Enfim, chegamos na Liga Pokémon Onde temos os maiores treinadores da região Se você vier aqui à esquerda, você vai ter essa partezinha aqui Que vai ter o centro Pokémon e também itens, né? Caso você queira comprar e utilizar esses itens nos seus Pokémons e tudo mais Enfim, sem mais enrolações Vamos então para esse desafio e ver no que é que dá Deixa eu só mostrar aqui os Pokémons antes pra vocês, né? Nós temos então aqui o Nate no level 56 Juninho, Breno, Iuli e Jonathan no level 56 também E o Lucas, ele tá nos 55 porque eu fiquei com preguiça Eu treinei todos, né? O Lucas tava com o level mais baixo Então quando chegou nos 55 eu falei Cara, não aguento mais Vou então gravar que é melhor E vamos ver o que acontece, né, cara? Eu acho que a gente tá com o level bem ok pra enfrentar a Elite 4 Eles têm realmente Pokémons bem poderosos Eu espero conseguir me dar bem, né? A Liga Pokémon é um lugar onde você busca a força e a expressa E a... assim tá E a expressa no caso, né? A maneira de expressá-la é simples Você só precisa vencer a Elite 4 e o campeão Você pode começar o seu desafio batalhando contra qualquer um da Elite 4 E se você derrotar todos, poderá desafiar o campeão Você deseja entrar? Claro, meu filho, bora lá então Aqui nós temos uma diferença em relação aos jogos anteriores, né? Da franquia principal Porque nos jogos anteriores você não escolhia a ordem que você enfrentava a Elite 4, né? Aqui você pode escolher se você quer começar pela esquerda, né? Ou pela direita Vai depender de qual você quer enfrentar A gente não sabe, né? Olhando assim não dá pra escolher Mas eu vou pegar aqui pela esquerda E ver no que é que dá Ó, vocês podem perceber que Vocês já devem saber qual é a especialidade desse daqui, né? Só pelo design Do centro, né? Da batalha Enfim, vamos entrar aqui Vai me deixar aqui, rapaz? Será que eu já enfrento ela ou tenho que falar? Tá, eu tenho que falar Como ela deve ser de Pokémon Fantasma Eu vou colocar o Jonathan em campo Que eu acho que é a melhor opção Até porque ele é Dark e tem um ataque físico muito alto E vamos lá então Começar esse desafio Contra a Elite dos Quatro A primeira aqui eu não lembro qual é o nome dela, né, velho? Com os olhos cheios de chamas negras Este homem rejeitou tudo o que não fosse ele mesmo Afim de trazer uma justiça singular Esse é um trecho de um conto que estou escrevendo Foi inspirado no desafiante que acabou de sair E de alguma forma me deixou um pouco triste Perdão Você é um desafiante, certo? Sou a treinadora do tipo fantasma da Elite Four Chantal E eu serei sua oponente Beleza, então minha filha Vamos então começar essa bodega Enfrentando Chantal Ela que é especialista em Pokémon Fantasmas Nós temos a vantagem, né Eu sei quais são as especialidades Dos Pokémon que tem na Elite Four Eu só não sei a ordem certa, né Mas de boas Começo então jogando um Cofraglius Pokémon que eu gosto pra caramba Eu só acho ele meio lento, né Mas de boas em questão de design Ele é maravilhoso Ok Vamos começar usando o Crunch Que é a melhor opção possível Ataque físico alto Matou? É, vai ser bem de boas Essa primeira oponente vai ser bem tranquila Porque o Jonathan tem um ataque físico muito bom O problema é que agora a gente mudou a nossa habilidade, né Agora a gente tem uma habilidade que não é tão legal Mas de boas Vai mandar o Jelly Sand Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o Breno Porque o Breno Ele apesar de Não ser super efetivo A Pokémons Fantasmas Ele é muito efetivo Ao tipo Água Que é o caso do Jelly Sand, né Eu vou então usar aqui O... O Onda de Choque mesmo Eu acho que o ataque físico Do Breno é mais alto Do que o especial Então O Onda de Choque Vai tirar mais Jovem pouquinho Surf não mate Se não matar o Breno a gente consegue vencer Beleza Fucking easy peasy Vamos lá Descarga de novo Eu acho que talvez mate Vamos ver Matou Corpo maldito Não sei o que fez Mas machucou o Breno Beleza então Vai mandar o que agora? Chandler Beleza Vamos botar de volta o Jonathan Porque agora Ele vai ter de volta A habilidade dele, né Que o Cofragus Tirou, né Porque toda vez que você Dá um dano no Cofragus Ele copia a habilidade Dele mesmo Pro Pokémon adversário Ok Agora sim Podemos usar A Mastigada E... A habilidade especial Do Jonathan Vai ficar aumentando O ataque físico dele Toda hora E isso é Maravilhoso Amo isso E um detalhe Que é muito importante É que o Jonathan Como conseguir treinar ele Ele chegou ao level 54 E conseguiu o Terremoto, né Que é um golpe maravilhoso Amo, amo demais Beleza Vai mandar o que agora? Golurk Ok É um outro Pokémon Que eu gosto pra caramba, cara Se você quer um Pokémon legal Usa um Golurk Que é legal pra Dedel Então aqui então Um Crunchzinho Deve matar provavelmente Porque o ataque físico é alto E continua a aumentar, né Não O Jorota tá imparável, viado Olha isso Aumentou de novo E acabou Derrotamos a primeira É, são só Quatro Pokémons, né Eu acho que todo mundo Ali de fora aqui Só tem quatro Pokémons E derrotamos então A queridíssima Chantal Foi bem de boas Ah, qual vai ser o próximo? Desculpa Mas devo me desculpar Com os meus Pokémons Sinto muito que você teve Com uma experiência ruim Por minha causa Ah, não é culpa sua É assim que as batalhas Sempre serão Mesmo em vista disso A Indossaur é da Elite 4 Tá bom, minha filha Não se preocupe Você batalhou bem É só porque meus Pokémons São bem mais poderosos Beleza, então Agora já liberou aqui Vamos então pra esse daqui, ó Deixa eu só recuperar rapidinho O Breno Usar aqui então Uma Super Potion Ou dar uma Hyper Potion mesmo Que aí recupera todo o HP, né O Breno Ele vai ser útil Numa batalha Contra O que usa Pokémons É... Lutadores, né Na minha opinião Vai ser bem útil mesmo Aqui a gente vai entrar Eu acho que esse aqui É o que tem Pokémon do tipo Dark É, exatamente Esse cara aqui Eu não sei o nome dele Mas ele usa Pokémon do tipo Dark Acho que a melhor opção É usar o Lucas Porque o Lucas Ele é bug, né E é super efetivo A Dark É a melhor opção possível Vamos colocar o Lucas Aqui então em primeiro Beleza A gente vai se aproximar E agora a gente vai vir aqui, ó Peraí Colocar o Lucas em campo Primeira vez que ele vai batalhar, né Em um... Em uma batalha formal, né Contra um treinador Vamos então aqui Falar com ele Céus, ó céus O que está acontecendo hoje? Desafiem desaparecendo um após o outro Bem, não importa Eu sou o Grizzly Da Lei de For E cumprir... E cumpriri o dever de ser o seu oponente Ok, Grizzly Simbora e vai então, meu filho Ah... No caso eu poderia ou usar o Durand, né O nosso queridíssimo Lucas Ou o... A Yuli, né Que tem golpes do tipo lutador Usou o Scraft Beleza Ah... O Scraft seria bom usar a Yuli Né Porque... Lutador Mas de boas Ah... A gente vai usar então aqui o Tesouro X Que é o golpe super efetivo Mas como ele é lutador também Não vai tirar tanto, né Pois é, exatamente Ele ainda foi crítico Olha só Usou o ataque de areia Vai diminuir agora A minha... A Curse Não tem problema Eu acho que ele vai se recuperar Né Eu acho que ele vai usar um Full Red Store Vou fazer o seguinte Vou colocar a Yuli Porque... Como a Yuli tem golpes lutadores É mais... É... Vai ser super efetivo Contra o Scraft Yuli em campo Ó... Usou o Full Red Store Eu sabia disso Imaginava que fosse fazer isso Não tem problema Agora A gente usa aqui o Super Power Que deve matar, né O Scraft Ataque físico da Yuli é bem alto Vamos lá É isso aí Mesmo que não seja Stab E ainda deu golpe crítico, tá ligado Maravilhoso Derrotamos então aqui O Scraft Vai mandar o que agora? Crocodile Crocodile Contra o Crocodile A gente pode colocar quem? Eu posso colocar o Nate Ou posso colocar o Lucas Vou colocar o Lucas Eu acho que o Crocodile Não tem nada Contra o Lucas Ele não pode fazer nada Porque golpes ground Não vão tirar super efetivo E também Se ele usar um golpe dark Eu vou resistir, né Porque eu sou metal também Usou intimidante Não tem problema Eu acho que Mesmo assim O Tesouro AX vai matar Porque O Crocodile Tem uma defesa não muito boa, né Aguentou Beleza Earthquake Não é pra matar, cara Não mate o Lucas Beleza Tesouro AX Ah Ele usou o Full Restore É claro, né Não tem problema O nosso queridíssimo Lucas Também vai ser bem útil Contra o próximo, né Eu acho que Não sei se é o lutador Ou se é psíquico O próximo Mas Vai ser útil sim Contra o psíquico, né Claro Tesouro AX de novo Vencemos então Crocodile Easy peasy Meu filho Eu podia usar até o Nate, né Por causa de golpe de água Mais de buzz Lippor Mantenha o Lucas Mantenha o Lucas Ah Provavelmente Um Excisor Deve matar Vamos lá De novo Usou fingimento É o fake out, né Tá bom Não pode usar à vontade Não vai tirar muita coisa Até porque eu sou metal, né Agora sim Excisor Mais uma vez Talvez não mate Porque tá com ataque físico baixo, né Não matou Lippor Você Faleceu, né Leveu 56 Perfeito Agora ele tá com o mesmo nível de todos, né Iron Defense Iron Defense é legal Mas Não, não Eu acho que o Move Set do Lucas Tá muito bom Do jeito que ele tá, né E agora vai mandar o B-Sharp Olha só O B-Sharp é um Pokémon legal, cara Eu gosto pra caramba Colocar Colocar Yuli mesmo Super Power, né É quatro vezes efetivo Contra O B-Sharp Porque o B-Sharp, ele tem Ele tem A tipagem dele é Metal E Dark Ou seja Ele é quatro vezes fraco A lutador Eu acho que deve matar direto Né Super Power Tomou uma porradinha E já deve E já deve Falecer Minho B-Sharp E se pise, cara Até agora Ele de fora tá bem tranquila Sendo bem sincero Nada a reclamar Ok Derrotamos mais um É, o Grizzly também não deu muito trabalho não Conseguimos vencer de boas Ah Não sei se o próximo vai ser difícil Mas tem que tomar muito cuidado, né Eu até vou colocar logo O nosso queridíssimo Jonathan Em primeiro, né Porque ele é Dark E é forte contra pokémons psicos Se você irá batalhar com tudo Que tem ou não Se a sorte sorrirá ou não Para você Nada disso importa Só os resultados importam E uma derrota É uma derrota Veja A vitória brilha como uma luz forte E agora Você e seu pokémons Estão brilhando intencionamente Beleza, meu filho Valeu aí pelas palavrinhas Agora a gente pode vir pra cá Eu acho que esse daqui é o psico Se eu não me engano Esse daqui É o que tem pokémons psicos É, é esse aqui mesmo Ele tem esse design todo bonitão E tal Eu acho muito legal O design das batalhas Contra a Nitefossa No bem sincero E a gente vai enfrentar Uma personagem que a gente já viu Em outras séries, né Dessa Nossa empreitada por jogos de pokémon Que é A queridíssima E bela Maravilhosa A Caitlyn, né Que a gente enfrentou lá na Na batalha da fronteira Do Platinum Faz pouco tempo, tá ligado Ok, vamos então Enfrentar ela De uma vez Por todas Quem é você? Quanto atrevimento Para perturbar o meu sono Hum Você parece possuir Uma combinação de força e bondade Muito bem Deu o seu melhor Para não entediar Como uma batalha Que me faça bostadiar Entendeu? Minha filha Não se preocupe Porque essa batalha Vai ser chão de bala Vamos enfrentar a Caitlyn Ela vai ter, né Novamente quatro pokémons Como todos Da L4 E ela vai usar um Reiniculus Que é um pokémon bem bacana Gosto bastante dele Não utilizo ele na série Mas é um pokémon Cocô Eu não sei se ele é Exclusivo do White Ou do Black Eu não estou lembrando agora Mas enfim Mastigada Deve matar Até porque Ataque físico alto Para a Dedele Vamos ver Easy fucking peasy Derrotamos o Reiniculus Tranquilidade Aumentamos o nosso ataque físico Eu acho que nenhum pokémon Da Caitlyn Vai ser muito forte Contra o Jonathan Se eu bem sincero Cid Seed Cidleaf Na verdade o nome dele É um pokémon que eu gosto Para caramba também Usou raio congelante Caraca ele tem Ice Beam Viado Se matar eu vou ficar triste Não, matou não Mastigada de novo Eu acho que ela deve ter Uma Aquele pokémon gótico Esqueci o nome agora Gotorita No céu certo E talvez um Eldin Eu acho que esses São os pokémons dela Beleza Ganhamos mais experiência Musharna É verdade Ela tem toda aquela Personalidade de sono E ela tem por isso Uma Musharna Mastigada de novo Tá ligado O Breno Na verdade o Jonathan Acaba com qualquer um Que apareça Na frente dele Easy peasy Próximo por favor É quem vai ser Cara Eu acho que o Ben solo vai Ou o Jonathan solo Vai ser útil Contra o próximo Que é lutador É a última É a Gotitele Que é A Gotorita E tudo mais Ela tem Bisbilhotar E achou O óculos escuros O meu item Que eu coloco No Jonathan Para eu poder aumentar Os golpes Do tipo Dark Mastigada Será que mata Vamos ver Deve matar O ataque físico dele Tá muito alto Toda hora Ficar aumentando Cara Tranquilidade Tranquilidade O próximo É o lutador E aí com isso A gente fecha A Elite 4 De uma vez Indubitamente Você é excelente E elegante Valeu Minha filha Pelos Elusivos Fico muito contento Você ainda não enfrentou Todos da Elite 4 Não é? Não se preocupe comigo Vá em frente Ela foi a que menos Falou De todos Foi a que menos Falou Beleza Então Podemos entrar aqui No último Da Elite 4 Que seria o cara Que usa pokémons lutadores Ele também tem um design Bem bacana Que se eu não me engano É um ringue De luta Faz sentido Porque ele é Do tipo lutador Vamos subir aqui Eu provavelmente Devo colocar o Breno Em primeiro Porque ele tem golpes Do tipo voador E tal Será bem mais útil Do que Os outros pokémons Que eu tenho Não posso por exemplo Colocar o Jonathan Em campo Porque senão Ele pode acabar morrendo Por ser Dark Antes de lutar com o Breno Eu vou só recuperar Aqui os pokémons E aí eu já volto 6 horas e meia depois Beleza pessoal Vamos então Enfrentar ele O último Da Elite 4 O queridíssimo Marshall Saudades Saudades Saudações desafiantes Meu nome é Marshall Para dominar a hacha da batalha Estou treinando Com meu mentor O Alder Meu mentor Vê o seu pessoal Com o treinador E está interessado em você Minha intenção É te testar E te levar ao limite Da sua força Hayá Ok meu filho Vamos lá enfrentar O Marshall Na verdade Não o nome dele Que utiliza pokémons Lutadores Temos que tomar Muito cuidado Porque ele tem Um ataque físico Bem alto Mas sem problema Ele vai começar usando Aqui o Thorn De boas Que ele faz a dupla Com o Solk O Solk é azul E o Thorn É vermelho Ih rapaz Esqueci de tirar O Jonathan O Jonathan Não vai ser muito Boa enfrentando o Thorn Né véi Será que eu uso Ataque areia Ou terremoto Pode terremoto Vai Ele é mais rápido Que é bom Eu acho que não Vai tirar muito Mas vamos ver Tira metade Ok Bulldoze Por que que ele usou Bulldoze Por que que ele usou Bulldoze What the fuck Por que que o Solk Por que que o Thorn Usou Bulldoze Não faz sentido Caraca Não faz sentido Eu não entendi O Solk Ele é Ele podia usar Num golpe lutador Ele não tem golpe lutador Eu não entendi Mas beleza Mas beleza Eu vou continuar Usando o Jonathan aqui É o Conqueredor Certeza que é Mais lento Do que o Jonathan Mesmo ele tendo Minha velocidade Eu vou focar E usar o Terremoto Novamente Porque eu aumentei O meu ataque físico Vamos ver quanto é que tira Caraca Purou Velho Usou o braço Martelo Deve matar O Jonathan Provavelmente Matou o Jonathan Sem problemas No problem Jonathan Você fez O que podia fazer Muito obrigado Eu vou colocar Eu vou colocar O que A Yuli Ou o Bre Eu vou colocar A Yuli Vou colocar a Yuli Por que que eu vou colocar a Yuli Porque eu tenho certeza Que o Conqueredor Vai se recuperar E então eu vou usar O meu credíssimo Tambor Máximo Porque eu vou Aumentar O meu ataque físico Porque esse golpe O Belly Drum Ele tira metade Da minha vida E aumenta O meu ataque físico Eu acho Vamos ver Diminuir Diminuir Aí meu filho Mande a vontade Eu vou usar Mais uma vez Fire Punch Sou mais rápido Ainda bem Eu não sei se vai matar Mas o ataque físico Tá no máximo Ah Por um Velho Por um Por um Usou o Gumi de Pedra Deve matar Porque é super efetivo É tudo bem No problem Morreu A Yuli Não tem problema No problem Everything Is fucking fine Vamos colocar Quem agora Ah Posso colocar o Breno Ou o Nate Eu vou colocar o Nate Colocar o Nate Ah Porque eu quero dar um dano nele Eu quero dar um dano No Salk Né Eu vou usar o Surf Vou dar o Surf Porque ele vai querer Ficar usando Talvez o Stone Edge Talvez um golpe lutador E Talvez esse seja O último Full Restore dele Então A gente pode vencer facilmente Com os próximos pokémons Surf novamente Easy peasy Derrotamos então O queridíssimo aí O Salk Que é um pokémon Que eu curto pra caramba Né Ele aprende Close Comment Um dos meus golpes favoritos E agora Ele vai mandar o que Minha Shal Minha Shal Vamos colocar o Breno Né Não colocamos o Breno Ainda nessa batalha Vamos botar ele aqui Ah Vamos ver quanto é que ele tira Né Ok Minha Shal Tá em campo Beleza Enfim Pode vir Pode vir Vamos então usar aqui O Iron Ace Eu sou mais rápido Que ele ainda bem Bastante até Uh Desmoronamento Será que vai matar Não mate não Por favor Não matou Não matou Não matou Vai lá Breno Mete ele a furada Meu filho E acabou Minha Shal Cara O Breno aguentou O que podia Velho Conseguimos Derrotar Menino Marshall Cara Essa batalha Foi intensa Foi a batalha Mais difícil Dos quatro Porque ele conseguiu Acabar com um dos meus Dois pokémons Na verdade Beleza Beleza Derrotamos O último Aqui Menino Marshall Agora Você se tornou O treinador Mais forte Dessa liga Pokéball A estátua Na praça Central Te leva Para a sala Do campeão Nós A Elite Four Da Edilnova Juramos Seguir A ordem Do campeão De sermos Imparciais Então O resto É com você Beleza Então Vamos sair Daqui Desse ring De competição E chegamos Aqui Na fucking Estátua Que a gente Vai conversar Com ela E liberamos O acesso Ao trono Do campeão Edilnova A gente desce Aqui E com isso Chegamos No local Onde está O grande Campeão Desta região Subindo Mais um pouquinho Cadê ele Rapaz Parece Parece que eu estou Num jogo De cavaleiro zodíaco Parece muito Cavaleiro zodíaco Esse aqui Caralho É muito uma casa De santuário Sem aquela parte De cima Isso aqui É totalmente Cavaleiro zodíaco Enfim Vamos entrar aqui Vai ter uma ceninha Para vocês Agora provavelmente Aqui não tem nada Desse lá Também não deve ter nada Vamos então subir aqui E está aí Vamos ver a ceninha Com vocês Acabou Nunca mais um pokémon Sofrerá Ou será mantido Em cativeiro Por humanos E é tudo graças Ao meu amigo Zekro Você pode ter O título de campeão Mas não pode Me impedir Com o título Seu coração Tolo O deixou fraco Anos atrás Você perdeu Seu pokémon Seu parceiro Para uma doença Para esquecer A dor de seu coração Você vagou Por Onova Quem sabe Quanto tempo faz Que você não batalha Com todas as suas forças Mas eu realmente Gosto disso em você Como um treinador Que supera E muito o campeão Eu devo emitir Uma ordem Onova Eu queria ter lido Mas não consegui Eu te imploro Separar as pessoas Dos pokémons Faça qualquer coisa Menos isso Você e eu Colocamos nossas crenças À prova E lutamos Em todas as forças E eu venci Não diga mais uma palavra Eu estava te esperando No futuro que eu vi Você obteve a pedra E de fato Você fez isso Aquela pedra da luz Zekro está respondendo A ela Pare Este não é o lugar Adequado para os dragões lendários Levante-se das profundezas Levante-se meu castelo Cerque a Liga Pokémon E aí vai ter uma ceninha Para vocês Com o castelo do N Aparecendo do nada Olha isso Cara Eu acho essa cena Muito bonita Para um jogo De dois mil Para um jogo Portátil De dois mil e poucos Eu acho muito bonito O que acabou de acontecer É o meu castelo As palavras do rei Ressoaram das alturas Para todos os abaixo Você deve vir ao castelo também Tudo será decidido lá Se os pokémons Serão libertos das pessoas Ou se as pessoas E pokémons Viverão juntos Veremos de quem É a crença mais forte E nosso resultado Mudará o mundo Beleza O N subiu no castelo dele Vai ter uma ceninha agora Com o Alder É isso mesmo? Senhor Alder Você está um caco Isso não é adequado Para um caminhão Você fez bem Em chegar até aqui De alguma forma Eu venci a liga pokémon Mas não foi fácil É Devo lhe dar o parabéns Fiquei mais forte Porque entendi O que eu quero fazer Vitor Diga isso ao N Algumas pessoas Ficam mais fortes Por estarem com o pokémon Meu pokémon e eu Somos à prova Juntos aprendemos A nos tornar mais fortes Eu Perdi Eu deveria ter sido capaz De demonstrar o vínculo Entre mim e meus pokémon Isso deveria Mostrar ao pirralho A inutilidade De seus sonhos Ultrajantes Então Suas convicções Eram reais Tenha cuidado Aqueles que mudam o mundo São sempre aqueles Que perseguiram seus sonhos Vitor Peço isso a você Mesmo se pokémon E pessoas forem separados Nada de bom Resultará disso Por favor Diga isso a ele Beleza então A gente pode ir embora Se a gente quiser Mas o que a gente vai fazer É entrar aqui No castelo do N Entrar aqui Por aqui Eu acho que não vai ter Nenhuma cena Assim que a gente Entrar no castelo Vamos só verificar Entrar aqui Ah tem sim uma ceninha Vamos lá Aqueles que concordam Com o destino Serão preservados E os que se rebelam Contra Irão perecer Quando tudo estiver perdido O dever e a justiça Aparecerão Quem vê a árvore Pode não ver a floresta Se você Comete um erro E não o corrige Está cometendo Um segundo erro O homem superior Compreende o que é certo O inferior Compreende o que Pretende infringir Não há Dois sonhos no céu Nem dois reis Para o mesmo povo Bem Se algo acontecesse Com o nosso rei Seria um desastre Iria arruinar O plano perfeito De Getsons Nosso Lorde Aene Ficaria desapontado Mas os seis De nós devemos Derrotar-te Aqui E aí Você pode lidar Com isso? Apareceu o menino Clay? Você ainda está De pé, Victor? Você Você é de Driftfield Aham Acho que não Só sou eu não E aí chegam Todos os líderes De ginásio Para poder me ajudar Sinto muito Não apenas somos Mais fortes que vocês Também estamos Em maior número Malditos líderes De ginásio Ignorando a equipe Plasma Não sabia que seria Uma coisa terrível Para os líderes De ginásio fazerem Bianca me pediu Para vir também Estou bem Não se preocupe Não precisa se preocupar Detentor da pedra da luz Por favor Prossiga Ok Com isso A gente pode vir aqui Para a esquerda Eu acho Não É para que não A gente pode ir para cá Ok Ok Vamos para cá Vai ter uma coisa Aqui Alguma Ah sim A gente pode subir E aí vai ter Toda uma parte Mas isso aqui A gente vai ver No próximo episódio Da nossa série De Pokémon Black Porque senão Eu acho que vai ficar Bem grandão Não quero que fique Um episódio Enfadonho Eu vou cortar aqui E no próximo episódio Nós continuamos Pessoal Espero é claro Que vocês tenham curtir Esse vídeo Se você gostou Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Para poder receber Os próximos vídeos Comenta aqui embaixo Se você acha A Elite 4 difícil Se você acha fácil Se você concorda Com o sonho do N Eu adoro ler E também responder Os seus comentários Se possível Seja membro do canal Porque assim Você vai estudar Bastante Esse que vos fala E sei lá Compartilhe o vídeo Para que a nossa comunidade Seja cada vez maior Então é isso Eu espero é claro Que vocês tenham Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário Que vocês estejam assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Chochote 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 Allons-y Chochote Chochote Allons-y Chochote Chochote Chochote